Último episódio de Brilho na estrada da primeira temporada E Pato e Marreco, clássico das penas Foram três aviões, família Quantas camisas mais ou menos, Beto? Você tem noção? Tem uns 580 580? Nossa senhora Ó o varinha último de Pato Branco Ó, o jogo é só às 7 da noite Chegamos hein, pegamos pra mais uma Bora, vem com vida, vem pra estrada É isso rapaziada, chegamos aqui Pato Branco, cidade Último episódio de Brilho na estrada Da primeira temporada A gente mostrou aí os principais clássicos Que eu consegui estar presente, tiveram alguns Que a gente não conseguiu estar lá Mas todos que eu consegui A gente foi lá e mostrou a atmosfera E Pato e Marreco, clássico das penas A gente vai finalizar essa série Tá muito legal mostrar as cidades As estruturas, as torcidas E os jogos por si só também Então, última rodada da primeira fase da liga também Todos os jogos no mesmo horário Pra finalizar, então vai ser muito fera E eu vou mostrar tudo pra vocês Como vai ser esse jogo aqui em Pato Branco Esse caso, fechou? Bom, agora alimentado de volta aqui no quarto do hotel Pra falar com vocês um pouquinho de como foi O trajeto de chegar aqui em Pato Foram três aviões, família BH, São Paulo, São Paulo, Curitiba Curitiba, Pato Branco Mas chegamos O importante é chegar A gente tava aqui semana passada também Em Pato Branco Na Copa Mundo Futsal O sub-19 foi muito legal O campeão foi de Jaraguá Fez a final contra o Corinthians O Pato, o time da casa Caiu na semifinal Mas foi muito legal Já pra gente sentir um pouco Da atmosfera da cidade com o futsal Foi no ginásio lá Onde vai ser o jogo clássico Que a gente veio acompanhar Do Pato e Marreco Então eu já fiquei na expectativa Ali vendo A torcida do Pato já fez uma festa Muito legal pro sub-19 Na semifinal Então assim, já dá pra ficar Naquela expectativa Do que vai vir Hoje é sexta-feira Chegamos aqui em Pato na sexta O jogo é amanhã, sábado à noite Então hoje provavelmente Eu devo só organizar Algumas coisas aqui Postar alguns conteúdos E descansar Porque acordei 3 horas da manhã 3 aviões E amanhã cedinho A gente começa Nosso Billy na estrada Aqui em Pato Mostrando a cidade Torcida Parece que a movimentação Lá no ginásio Começa muito cedo Tipo 2 horas da tarde Parece que a galera já tá lá Fazendo um costelão Fazendo várias paradas O entorno do ginásio É muito legal Eu já estive lá na semana passada É um clima muito gostoso Tem quadra de vôlei Tem quadra de futebol society Tem pista de corrida Tem pista de skate É muito massa Muito massa Vou mostrar tudo pra vocês Rapaziada, chegamos Tamo aqui com o Renan Olá galera Cessor de imprensa do Pato É o homem que curta das redes Já tamo começando aqui O dia com ele Falei com vocês A gente tá indo ali conhecer Uma casa do Beto Conheci semana passada Na verdade eu fui lembrar Eu já tinha visto coisas dele Assim Mas na hora que eu encontrei com ele Eu não lembrei Aí eu falei Ah, o Renan com certeza conhece ele E o homem tem história, né Renan? Tem história Torcedor assíduo do Pato Futsal Mas também colecionador De várias camisas De várias camisas Vamos lá ver Deve ter coisa ali Mas muita coisa que sei lá Nunca Não devia ser nem nascido ainda E ele já tem Então vamos lá um pouquinho Mostrar essa coleção Algo muito legal Chegamos, rapaziada Já tamo aqui, ó Casa do Beto Torcedor do Pato Já tá preparado já, hein? Jogo é de noite Mas falou que já tá tarde Por ele Já tá atrasado Com o estrelão lá Já vi que tá preparando Chegamos pra mostrar A estrutura do homem aí Vamos lá ver? Vamos lá Já falei com a rapaziada Quantas camisas mais ou menos, Beto? Você tem noção? Hoje como que tá? Qual a lição? Tem uns 580 580? Então 600 é o número pra buscar, né? Esse ano É, esse ano Deus quiser Aqui já começa um pouquinho Ah, aí, ó Legal Paranaense do ano passado Final da liga Nossa, que massa essa aqui, hein? Do final do Paranaense contra o Marreta 2017 Que massa, cara Cargão, souvenir Aham, do jogo Pô, que legal E aqui, o quê? Aí chega no... No tesouro É, já tô ganhando mais ali, já Nossa Senhora Caraca, que tanto de camisa Tava comentando com o pessoal, né, Beto? Comentei com você, na verdade No dia do jogo lá Que a gente se encontrou Que eu achei legal Que você usa as camisas, né? Eu uso Normalmente, muitos colecionadores, né, Renan? A galera É, porque assim Que tem a questão de, né? Estragar a mesa De lavar É difícil e tudo mais É, mas é... É aquele cuidado É usar uma vez e... Aí deixa 6 meses guardado E como que você faz Pra escolher qual que você vai usar? Como que é? Tem uma dinâmica Ou vai na sorte mesmo Você olha aqui? Que geralmente, geralmente Eu uso os roupas Ah, entendi Um evento que teve da Copa Mundo Falei, ah, vamos usar uma coisinha diferente Ah, entendi Porque eu vi o Beto E ele me chamou a atenção Porque ele tava com a camisa do galo, né? Que é meu time do coração Eu falei, ué, camisa do galo? Aí que eu fui conversar com ele Ele explicou Eu falei, não, pô Mas eu tenho vários aí Eu lembrei que eu já tinha visto coisas suas aí pela internet Então aquilo ali foi um momento especial Então quando tem um evento assim Você pega uma outra diferente Sim, eu pego uma aleatória Que tem camisa O que eu nunca usei? Ah, é... É muita, né? É muita, mas eu passo Ah, tá Então nós dissemos aqui É tudo o Pato Elas tão em ordem de alguma coisa ou não? Então só... Aqui tá por ordem de ano Que é 2024 Mais recente pra mais antiga Mais antigas aqui E aqui é onde que tudo começou, né? Então, aí, ó Foi o primeiro clube de futsal dentro de Pato Branco Massa Então na teoria você considera essa a primeira da coleção? Ou não? Ou tiveram outra? Não, não, não Começou antes? Do Pato é... Não, essa daqui eu vou adquirir ela ano passado Esse ano Ah, perfeito Perfeito Legal, você lembra quem que te deu essa? Ah, é tudo registradinho Eu tenho, eu coloco a etiquetinha Essas todas... A primeira da coleção foi essa aqui Ah, essa é importante saber Olha só Um branda, cara Que massa Também, eu tinha aquele sonho de ter a coleção, né? A parte de trás Eu comprei ela por... Por comprar E ficou guardado Ficou guardado A diferença, né? Que era as camisas de pés Mais grossinha E aqui já era a Pato de Sal Ah, já era 2011 essa camisa E o Grêmio acabou em 92, né? Daí veio o Pato Branco Futsal Olha, ele dá capa essa Em 93 Foi o único ano de existência desse clube Ah, perfeito Pra não morrer o futsal dentro de Pato Branco Entendi Daí em 94 Veio o Atlético O Atlético Olha só Olha só Que massa, cara Mas ele ficou até 2009 Entendi Daí em 2010 Porque virou o Pato Futsal Virou o Pato Futsal O DNA do Futsal sempre teve dentro de Pato, né? Independente do nome Mas a história mesmo você encontra aqui Não, tá maluca Aqui tem tudo Essa aqui é autografada Essa aqui é Ah, essa é dezenove, dezenove Essa é a camisa de 2019, né? Aham Mas com o petzinho Ah, com o petzinho do ano anterior, claro Do ano anterior, né? Da liga aí, ó Foi aquela conquista absurda, né? Do Pato Beleza, então isso aqui é a parte da história de Pato Muita coisa, né? É assim Nossa, linda demais Nossa, bonita, hein? Aí aqui tem divisão também nessas outras araras ou como é que é? Aqui é time que joga o Paranaense Série prata, série bronze Time paulista, time catarinense Tudo meio misturadão Aí no finalzinho aqui, seleção Daí aqui, seleção Tem algumas coisas do Pato também, mas é... Tipo o lechinho, legal Coisa de passeio Então aqui vamos dar uma olhada aqui geral Essa aqui é diferente da BB Essa aqui que é um clube que fez muita história dentro do Paraná também no Futsal É, aqui tem coisa demais, família Vocês não estão ligados A quantidade Aí Coronel também que é aqui próximo Aí Paraná Clube Ó, do Grêmio, ele é Que massa Que massa, da Bahia E do seleção Vamos ver o que tem de seleção Porque eu imagino deve ter muita história aí também Ah, essa aqui é recente, né? Ah, das meninas, né? Essa aqui é das meninas Legal Compete de 2012 Nossa, essa é relíquia, hein? Muito das antigas E tudo muito conservado, família Tudo... Nossa, muito legal Tem essa que é, acho que é a 89, essa daqui É o do... Ah, do homem, meu Deus Que brabo Manoel Tobias Pra mim é o melhor de todos vocês É, pra você é, velho Pra mim é Porque já é mais recente, acho que é a 2012 É, Santos Falcão, inclusive, né? Aí, ó Não tem o nome dele, né? É, mas a 12 não tem jeito Porque eu lembro que ele usou essa camisa Azul Isso aqui não tem o nome Aham Seu nome é fora da memória Tiago? Tiago Cara, muito legal Não vou me recordar Mas bonita a camisa, né? Diferentona Com as bandeirinhas É o que eu falo, né, cara? Assim, o tecido dos anos 90 É, era muito diferente Muito diferente E a que parte de baixo também é tudo geralzona? Times que jogam a liga, né? Aí, ó Essa que foi a do acontecimento E tem mais uma aqui, né? Tem, só que essa aqui eu adquiri, ela é uma réplica Ah, perfeito Que eu não consegui a original Pra ter o registro Pra ter o registro eu tinha adquirido essa Perfeito Dei por encargos do destino Me apareceu essa aqui Que legal, cara Taubaté Praia Duas do Praia Brasília Santa André Três Despego São José Magnus Brasil Quirim Brasil Quirim, legal Vasco, campeão Petzinho Olha só Essa aqui é do Lenízio Muito massa Ó, com autógrafo ainda dele Ah, do Santos Que massa E essa camisa aqui Do Neto Do Neto Ah, da Intele Intele Tem o Intele do Gadeia Ah, que nossa Essa é braba, né? Tem uma aqui que você vai Eu acho que você conheceu esse cara Ou ouviu falar Nossa, Schumacher Cara, no Corinthians Que lindo, hein? 2013 Tem uns da GM GM Nossa, que bonita Essa é muito linda, essa camisa É, cara A história do futsal Passa por esse quarto aqui, hein? Tem umas da CBF Ah, nossa Essa preta é linda Que é dele Nossa, diferentassa Essa aqui é do título de 97 Se eu não me engano Que eles ficaram 30 anos Aham De 96 ou 97 Eles fizeram essas camisas Tem o time Santa Catarina Tudo, né? Malve Nossa, Malve, pretona, vermelha Que pega Concórdia Boa Liga Florianópolis Que é quando iniciou o Marreco Ah E aqui vem pro Cascavel Foz Essa aqui é a do Anderson, né? Do Anderson Essa é fera demais Mas qual que é a sua história, Beto? No final das contas Bom, cara Era um sonho que eu tinha Aham Era um sonho que eu tinha de criança Bem devido Que eu sou um alcoólatra, né? Ah, sim Eu vou carregar essa doença Pro resto da minha vida Aham Dia 17 de dezembro Agora vai fazer nove anos Que eu não coloco uma gota de álcool Na minha boca Sim, que bom Graças a Deus Que bom Eu troquei a bebida por isso Que era um sonho de criança Que eu tinha Só que devido a bebida Eu não dava valor O que eu ganhava praticamente O que me sobrava Bar, festa, mulherada Falar a verdade Aham Não tenho o que esconder, né? Chegou um determinado momento Que eu coloquei na minha cabeça, né, cara? É isso que eu quero pra minha vida? É esse o futuro que eu vou querer pra minha vida? Cheguei e falei Não deu mais E daí comecei Comprar uma camisa que Comprava mais do Pato Aham Vou começar a comprar uma camisa De cada equipe Nem que seja Dez reais que eu ajude Aham Tô ajudando a minha Vanessa Claro, claro E aí eu comecei a começar A pegar mais gosto Mais gosto Cheguei nas cem Opa Vamos pra duzentos agora E aí eu colocava uma meta Todo ano E aí a minha meta Pra esse ano Era chegar nas quinhentos Até o final do ano Ah, mas já passou muito Já passei Já tô quase Chegando nas cemcentos É, que bom Que a Seiscentos daqui uns dias Não, acho que o mil Acho que é o É a marca, né? Essas aqui de cima São mais recentes? Como é que é? Essas que chegaram agora por último Tem a da Iesco Bonita essa vergonha Essa da Umbra do Vasco De Canoas E aí a galera vai descobrindo Você vai te conhecendo E vai mandando Você vai procurando Como é que é? Noventa e cinco Noventa e seis por cento Da minha coleção É tudo comprado Tudo comprado É muito difícil ganhar uma camisa É mesmo, cara? Muito difícil Ah, então rola um investimento Rola um planejamento, né? Pra conseguir ter Porque Porque não é fácil não Essas camisas Eu imagino que tudo tem muito valor, né? Dei aqui da Bele Dei essas aqui que eu troquei agora Aqui na Copa Mundo, né? Aham, legal Uma coisa que eu tinha Meio duplicidade Daquela troca Legal, é bom Cara, eu já tô imaginando Pra onde que vai isso aqui Daqui a pouco, né? Isso aqui A história do futsal Passa por isso aqui, né? Então Daqui a pouco a gente vai ter Tem que ter um museu de verdade, né? Do futsal E o Beto vai ter que ser o pilar do negócio Minha intenção mesmo Futuramente é fazer um memorial Isso Do Pato Futsal Ah, legal Aham É, tá na veia aí, ó Que massa, hein? Corre na veia, né? Então essa é um pouquinho aí Da história do Beto, né? Que acho que muito mais do que camisa Tem a própria história dele Que é muito legal, né? Da gente trazer também Eu não sabia Acabei sabendo agora Então acho Acho muito legal, assim A volta, né? Que você conseguiu Trazer, né? Buscar e Ressignificar a questão das camisas Do futsal De colecionar E mostrar agora Esse trabalho muito lindo, né? E sucesso aí Espero voltar em breve Pra mostrar o que vai vir de novo Porque não vai parar nunca, né? Não, não para Não para Graças a Deus agora Esse quartinho vai ficar pequeno daqui a pouco Eu vou ter que aumentar já Beto, obrigado por ter recebido Aqui na sua casa Prazerão Eu te agradeço Família, acho que eu nunca vi Tanta camisa de futsal na vida Com tanta história, né, não, Renan? Muitas, né? Tá louco Beto aí, apaixonado pelo futsal Contou sua história também Forte, né, rapaziada? Pesada, mas muito legal A forma como ele conseguiu dar Esse giro, né? Na vida Então vamos ficar na torcida aí Pelo Beto Pela coleção dele Quem puder ajudar aí Quiser ajudar Tiver algum modelo Encostado em casa, né? E, pô Aqui vai ser muito bem aproveitado Realmente vai fazer diferença Fechou? Agora vamos Vamos tentar ir lá no No ginásio novo? Vamos, vamos Conhecer a Arena Claudio Pentecost Aí, ó E em breve Com 5 mil pessoas A minha capacidade Pra estar recebendo aí Torcida, né? Vileiro, patrofissão Uma questão que a gente tem aqui Em Pato é isso, né? Torcida muito apaixonada Torcida muito grande Mas o ginásio atual, né? Não comportou tanta paixão Então agora a gente tá tendo Essa reforma, né? A criação, né? De um ginásio novo Pra 5 mil pessoas aí Você já era caldeirão antes Agora Agora, né? Vamos poder vender mais sócios Torcedores Pra estruturar o time Faz muita diferença, né? Continuar disputando As grandes competições Como a Liga Nacional Tá tudo bicampeão, né? Da Liga Campeão da Liga Em busca do tricampeonato Quem sabe, né? Dentro desse formato da Liga Trazer uma decisão aqui Pra parte também Sim, verdade Justamente Porque agora Tá tendo sede de jogos únicos Realmente É uma grande E assim O Paraná apaixonado pelo futsal Com certeza seria um jogado A região aqui muito forte, né? Hoje você vai vendo Clássico das Penas Mas vem gente do Chupinzinho Coronel Vivida Laranjeiras Cidades que tem clubes de futsal Também na Série Ouro Aí do Caranaense Respiram futsal E acompanham São como o Beto, né? Torcedores da modalidade É verdade Ele ontem mesmo Tava acompanhando o jogo De outra competição do futsal Mas foi lá ver É, o que você vê Como a gente reforça também A questão dos ídolos, né? Ali, Camise Balcão Sim O Ander Carioca Fininho Fininho É realmente isso É muito forte É realmente o futsal aqui no Paraná E em Pato Tá se mostrando algo diferente mesmo Tá muito legal acompanhar Chegamos, rapaziada Aqui que será Nova Arena Multiuso De Pato Branco Que liga A estrutura Tá no processo ainda, né? Olha aí, ó Só um pouquinho do que vai ter Mas essa aqui é a estrutura aí Da nova Arena Multiuso E aqui, ó Do ladinho do estádio de futebol Chegamos Mas antes de mostrar lá Como que tá no ginásio Já vou mostrar um pouquinho Como que é em volta aqui, ó Estamos chegando no parque Que tem aqui do lado do ginásio O ginásio tá ali embaixo Mas aqui em cima Largo da Liberdade Secretaria de Esportes aqui Tem uma quadra ali Uma estrutura aqui E tem mais Pra trás do ginásio lá Tem uma outra área Que eu já conheci aqui Eu não tinha vindo Na semana passada Agora estamos chegando No ginásio Então, rapaziada, lá embaixo já, ó Vamos ver a estrutura ali Que maneira que é E a rapaziada já tá esquentando Aqui são os sócios Aí, ó Rapaziada, tá presente Os sócios tão aí E aí? Eu conheço o sócio É mesmo? Dá o salve Só sou teu fã Ah, tamo junto Posso aparecer no vídeo? Tá aparecendo já, ó Pera aí E aí, mãe? Tu no canal no YouTube, mãe Aí, ó Tá no BR Futsal, na liga Tamo junto, viu, mano? E o jogo hoje vai ser quanto? Acho que vai dar pato, hein Mas quanto que o pato vai ganhar? Doisão Tamo junto, Alejandro Bom jogo, viu? Eita Começando, hein Esquentando, hein, rapaziada Aqui é a entrada principal dos sócios Já tem fila, já, ó Aí, ó Homem Tamo junto Tamo junto Tamo junto Como é que tá? Tem certo? Temos, né? Como é que você chama? Ronaldo Ronaldo Ronaldo, jogo hoje vai ser quanto? Três a um pato, mano Quem vai fazer pelo menos um gol ou quatro? Tem quatro? Tom Tom Dudu Dudu Jogando muito E Dudu de novo Dois Dudu? Dois Dudu e um Se acertar, eu volto e tomo um gole Qual é mais? Vamos ganhar pato Quatro horas ainda, hein Chegou aqui que horas? Cheguei aqui duas horas da tarde Duas a tarde? Cheguei tarde, cheguei tarde Quem chegou mais cedo aqui? Lá de trás? Dez da manhã? Chegou aqui dez da manhã? Cheguei antes Nove Bom jogo, é sete da noite Achei pra fazer ajudar a tal churrasco Que massa, legal A gente vai mostrar ali, rapaziada Tem toda uma estrutura que a rapaziada faz Cadeirinha de praia Fila já vai montando aqui Toda a estrutura Tem uma pistinha de skate aqui, ó Recém-inaugurada Reinaugurada, né? Olha, que diazão Sete horas da manhã? Sete e meia Bom jogo, é só sete da noite? Sim, mano Tá o sete e meia também Tá vendo aqui, ó Aqui, ó Verdade Primeiro ginásio que eu venho Que começa cedo assim, tá? Tava rolando churrascada ali Só que eu cheguei tarde Já foi embora, né? Foi embora Com o doido e costelão Perfeito Valeu, rapaziada Bom jogo, hein? Essa aqui me convidou pro costelão Mas eu não consegui chegar, infelizmente Tá aqui desde que horas? Oito e meia Oito e meia da manhã? Oito e meia da manhã Ficar 12 horas de ginásio Mais que 12 horas hoje E quanto vai ser o jogo hoje? 3x0 pro Pátio Sem susto? Sem susto Sem tomar gol? Tem preferência que a gente não come gol Perfeito O Paredão Johnny Jogou muito mais gol Obrigado, viu? E olha ali, rapaziada Olha A base vem forte, olha Olha o tamanzinho Uniformizado ainda Chegamos Esse aqui é o clima E esse é o ginásio Do Patão É aqui que vai rolar o jogaço Lindo, né? É uma pena que ela não cabe tanta gente Porque se houvesse O Pato ia colocar muita gente aqui, família Mas os ganhos estão esgotados Hoje tinha 150 de manhã E com certeza já voou Já foi embora Vocês viram? Rapaziada chegaram aqui 7 horas da manhã 8 horas da manhã Então assim A mulher é de verdade Então vamos aqui, ó Com exclusividade Mostrar que estamos com o professor Aí, ó Que daqui a pouco vai estar em quadra Tudo plotadão De patos Aí, ó Com as conquistas Temporada E aqui é o vestiário dos caras Já fica tudo preparadinho Todos os uniformes Então você que deixa tudo aqui no jeito Para os atletas Tem alguma preparação diferente Alguma coisa Que algum atleta pede Ou é tudo meio padrão? Não, aqui graças a Deus Que é esse pessoal Tranquilo? É nosso guaco aqui Que tem uma Petrecha um pouquinho a mais Mais diferente Mais espaço, né? É, mas é dele mesmo Petrecha cinco diferente, né? Um pouquinho diferente e tal Já deixa no jeito Mas ele é traço certinho Coloco pra ele ali 99% Tudo padrão Tudo 100% dos atletas aí Legal, parabéns pelo trabalho, viu? Esse aí, rapaziada É quem deixa tudo no jeito Mas aí, normalmente O que que passa aqui Num pré-jogo? Isso é legal de mostrar Então, a gente analisa sempre As equipes adversárias, né? Os pontos fortes Além dos pontos que A gente vê alguma brecha Para poder tentar Tratar para os nossos atletas, né? Então a gente já Eu costumo fazer também Na semana Mas no dia do jogo Eu refazer, né? Legal Mostrar alguma coisa Que fica mais Mais fresca, né? Um pouquinho antes De subir para o aquecimento E a gente sabe Que o Marreca é uma equipe Muito bem treinada Pelo Tchelo É um clássico É, isso muda muito, é Última rodada da liga Então é uma preparação Que nós temos o costume Chegamos cedo no ginásio mesmo E aí, daqui a pouco O pessoal chega aí E já começa a fazer o trabalho aí Pô, legal, rapaziada Então essa aqui é a estrutura Mostrando um pouquinho Do vestiário do pato Aqui tem uma frutinha Uma parada Que a rapaziada quiser Vídeo Aqui, né? O quadrinho do jogo Da quadra Para fazer aqui Os últimos ajustes E é isso, rapaziada É a hora que a gente tem que sair Porque daqui a pouco O rapaziada começa a chegar E aí é concentração total, né? Porque clássico Sabe como é, né? E aqui é a parte de cima, rapaziada Do ginásio Tem lanchonete aqui Planheiros ali Tem até lojinha aqui do pato Quem vier acompanhar os jogos Aí, ó Camisa rosa Chegamos aqui, ó Camisa 6 Organizada do patão Tá preparada Hoje é festa? Tô aquecendo já Tô aquecendo Tô aquecendo aquecido Hoje vai ser quanto pro pato? 4x0 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 fora o baile Ali embaixo Ninguém teve coragem De falar É, eu já mandei colocar o placar lá 4x0 Já tá garantido? Já tá garantido Quem vai fazer o gol hoje? Loura Dois Otom Neguinho Otom Neguinho Dudu Dudu? Uhum Fechou 3x0 19x10 11x10 9x10 11x10 11x10 10x11 14x14 15x20 17x35 15x13 16x20 15x14 16x13 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL